Vamos, minha filha, vamos ver se o seu avô tá aqui. Pai! Pai! Oi, minha. Ai, pai, pensei que você não tava aqui. O que foi? Não, o Marcos me mandou embora de casa. Eu queria ver se o senhor podia deixar a gente passar uns dias aqui. Pai, eu não contava com isso, mas já que aconteceu, a gente pode fazer o que, né? Pai, mas aqui também é minha casa. Vamos chegar. Vem, minha filha. O que foi que aconteceu, então, minha filha? Ai, eu descobri que o safado tava me traindo. E aí eu resolvi sair de casa, porque o senhor sabe, né? Se a traição tivesse perdão, Jesus tinha perdoado Judas. E aí, né? Aí você veio pra cá. Você não... Não achou outro lugar pra você ir, então? Uai, mas aqui é minha casa. Bem, pensei, né? Que aqui também era minha casa. Pois é, só que aqui é coisa diferente. Aqui é... Não é igual você pensa, chegando e entrando pra porta fora, não. Aqui não. Aqui é tudo partilho. Vou te dar uma semana pra você ficar aqui. Vou te dar uma semana pra vocês ficarem aqui. E aí vocês se viram. Nossa. Caça o mundo vocês, porque aqui não. Aqui não é hotel, não é pensão. Aqui é desse jeito. Tá bom. Eu... Comida aqui é tudo partilho, sei. Geladeira, minha geladeira, não é pra mexer nela. Nada, nada. Nossa, pai. Tá, tudo bem. Até sexta-feira eu arrumo a casa pro meu lugar. Pode ficar tranquilo. Ninguém vai mexer na comida do senhor. Pois é, sim. Procura um emprego. Se vira na vida. Nossa, como as coisas estão diferentes aqui. Tá tudo bem. Não vou mexer em nada que é do senhor, não. Pode ficar tranquilo. É assim que é bom. É assim mesmo que eu quero. Com os seus problemas, vai lá e depois vem. Tá dentro da minha casa, me perturbar. Não, aqui não. Aqui não é assim, não. Mãe, aqui é o seu quarto? É, do minha filha. Senta aí que eu quero conversar com você um pouco. Mãe, por que não é daquele jeito? Ai, não sei. Deve ser porque ele já tá morando há muito tempo sozinho. E por isso eu vou te pedir uma coisa. Não mexe nas coisas da geladeira, tá? Tá bom. A mamãe vai comprar tudo que você precisar, tá bom? Tá bom. Tchau. Aqui, minha filha. Come o pão. Não tem leite, meu avô. Não tem leite. É do seu avô. Mas eu não gosto de comer como assim. Eu sou fome. Tá, eu vou ver se eu peço ele um pouquinho. Fica aí. Pai, eu posso pegar um copo de iogurte pra Denise? Que ela tá comendo pão seco lá, coitado. Pai, eu não tenho nada com isso não. Minhas fitas estão criadas. Eu não tenho nada com isso não. Nossa, mas um copo de iogurte. Pois é, eu não tenho nada com isso. A gente pega lá. Deixa eu ver que tanto que tem aqui. Você tira só um copinho. Mas só que eu quero outro cheio. Cheio, viu? Nossa. Tá bom, eu trago pro senhor hoje ainda, tá? Ah, bom, tem que ser hoje. Eu quero hoje. Muito obrigada. Ah, eu vou sair agora e... Sair pra onde? E pra quê? Eu vou receber uns continhos. Vendo os que eu fiz. E a menina vai ficar com quem? Ah, ela é muito grandinha já. Ela fica sozinha. Não precisa se preocupar não, tá bom? Eu não tenho filho. Meus filhos estão criados. Não tem nada com isso não, viu? Tá, pai, tá. Muito obrigada pelo iogurte. Ai, ai. Minha filha, segura aqui o iogurte e eu vou sair. Você não sai aqui do quarto, tá? E não mexe nas coisas do seu avô. Por favor, tá? Eu vou ali receber umas continhas e quando voltar traga umas coisinhas pra gente. Se cuida. E aí, sua mãe chegou? Nada, não chegou não. Você tá com fome? Tô. Eu vou. Então, tem que esperar ela chegar, que essa comida aqui é só a minha. Tá bom? Avô. Não me chame de avô. Rapaz, não sou sua avô não. Viu? Espera a sua mãe chegar. Depois você come. Não. Tá bom? Espera ela chegar. Eu não vou dar comida pra você não. Só a minha essa aqui, ó. Ó. Benedita. Oi, pode entrar. Ai, ai, oi. Tá jóia? Tô bem. E você, como é que tá? Tô aqui arrumando meu jardim. Nossa, mas tá bonito. Tô bem. Tá cheio de caixinho de cajá. Tá, aqui é meu chameguinho. Hum, mas tá lindo. Eu adoro planta também. Tá nascendo mais, ó. Brotando, ó. Também gosto. Só que tô tendo pouco tempo agora, né, pra cuidar. É, tá quase no dia, né? Mas e você? E aí as novidades? Ai, eu vim aqui porque eu tô com uma coisa pra resolver. Eu vim ver se você não tem aquele dinheiro que tá faltando dos produtos. Nossa, amiga. Você acredita? Eu não vou ter. Infelizmente, eu não vou ter. Houve um imprevisto aqui. Eu tive que comprar alguns medicamentos. Passei mal. Comprei. Meu gás acabou. Sim. Amiga, mas sexta-feira, sem falta, eu te pago. Nossa, sexta-feira ainda? Nossa, é porque o meu dinheiro ainda não caiu, só uma sexta. Mas hoje é domingo, rapidinho chega a sexta. É, mas antes de ter pra receber do que eu não tenho, né? Mas eu precisava pra hoje, mas eu vou ver, eu dou um jeito. Sexta-feira, sem falta de pago. Eu te mando uma mensagem e aí você vem buscar, tá bom? Tá bom, Benedita. Eu vou encontrar algumas coisas pra me resolver, tá? Tá, tá bom. Eu deixo minha filha lá sozinha. Tchau. Manda um abraço pra sua filha, com Deus. Tá, tchau. Oi, minha filha. Oi, mamãe. Você comeu alguma coisa? Não. Por quê? Porque o vovô falou que era pra me esperar você chegar. Não tô acreditando. Tá bom. Eu vou lá fazer o miojo pra você, tá? Tá bom. Agora eu volto, fica aí. Tá. E aí, comprou comida pra sua filha? Ai, pai. Eu não como. Um senhor me deu. Esses dois me cemiojo aqui, ó. Eu pedi e ele me deu. E o iogurte que eu falei pra você que dava aqui. Ele vai te dar de um litro. Eu quero um litro cheio. Trouxe outro? Pai, eu não recebi, pai. A mulher falou que só vai me pagar na sexta-feira. Vamos voltar lá na sexta. Pra eu poder receber. E eu com isso? Eu não tenho nada com isso, não. Eu quero é... É as coisas. Porque sua filha tá aí comendo tudo aí dentro de casa, ué. Nossa, mas... Por que que o senhor era assim? Tão... Grosso? E nunca me deu carinho, nunca... E agora fazendo conta de um copo de iogurte. Nunca brincou comigo. Por que que o senhor faz isso? Quer saber de uma coisa? Você não é minha filha. Como assim? Você não é minha filha. Você é o fruto de uma traição da sua mãe. E eu, por gostar dela tanto, eu aceitei essas coisas. Eu aceitei essa situação. Entendeu? Então, o senhor me desculpa. E eu peço pro senhor que eu vou ficar até sexta-feira e eu desocupo a tua casa. É bom mesmo, porque eu não aguento. A vida inteira, com carência de pai, aí eu descubro que ele não é meu pai. E aí, gatinha, já tomou café? Não, mas eu não quero que eu te peguei. É, você quer tomar um café? Não, mas também vai falar que eu não posso mexer nas suas corretas. Não, vamos tomar um café, mas eu te convido. Tá? Tá, vamos. Vamos. Tchau. 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 Guadalhaque, eu sou obediente, tá? Minha filha, minha filha, oi, acorda, vamos embora, tá na hora da gente ir embora, vamos, levanta, vamos, vamos embora, vamos embora, te igual a hora, vai, deixa aí seu chinelo, vamos embora. Não, ele tá dormindo, ele tá cansado. Sando com ele, quer dar tchau e dar um beijo nele. Não, hoje não, outro dia a gente volta aqui. Não, eu quero, não, eu quero, não, eu quero um beijo. Não vai. Não vai, eu quero despedir do meu vó. Então vamos embora. Mãe, eu vou, mãe. É, o senhor disse que não queria despedir de nós, nós estamos indo embora. Eu só quero agradecer e Deus abençoe tudo o que o senhor fez por mim. Mesmo muito cedo, meu irmão. Querido avô, muito obrigado por ter cuidado de mim, mesmo sabendo que eu não sou sua neta. Considero muito o senhor e respeito você. Um beijo. Te amo, Denise. Tá dormindo. Vamos embora, para de vida. Eu quero dar embaixo nele, eu quero te pedir nele, meu irmão. Não, ele não é seu avô, vamos embora. Não, mas consigo. Vamos embora, menina. Mas o meu avô falou com o meu avô. Não. Mas por que eu não posso falar com ele? Ele tá dormindo. Vamos embora. Não, eu não vou, mamãe. Eu quero falar com o meu avô. O que que tá acontecendo, menina? O que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi que tá acontecendo? Fala com o vovô. Porque eu quero te tomar em casa. Eu vou embora. Eu vou embora? Não vai não. Senta aí, senta aí, vamos conversar. Aí li sua cartinha, minha filha, tá? Vocês é um amor de pessoa, eu quero pedir perdão para vocês, tá? Eu quero pedir perdão para vocês. Eu quero ser de perdão, tudo que eu fiz para vocês, tá? Eu amo vocês de coração, tá? Ah, eu sei que você ama a gente. Eu não sei o que é assim. Você é a netinha do vovô, tá? Tá bom. Eu nem sei o que é que eu vou falar para vocês. Vocês podem ficar aqui em casa. Nós somos uma família, sabe? Nós somos uma família. Tá bom, pai. Tá, minha filha. Eu sei que eu fui injusto, fui ingrato, mas... Eu perdi noite, de arrependimento, né? Olha, vocês lá, a gente tá bonitinho, né? Eu... 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 Amém.